Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flowtrix. Hoje eu vou te dar uma dica da melhor série pra você maratonar na Netflix, Expresso da Manhã, lançado em 2020, a primeira temporada, e agora em 2021, a segunda temporada. Confere aí esse vídeo e já aproveita, deixa like aí, não se esquece. Valeu! Expresso da Manhã é um reboot de um quadrinho francês com o nome de O Perfura Neve. Também já teve filme, só que a Netflix investiu todas as suas moedas nessa série. O Expresso da Manhã da Netflix é super incrível, é totalmente diferente do filme que algum tempo atrás foi lançado, que também é show de bola. A história, cada personagem tem um enredo diferente e vão surgindo novos personagens. Porque, aliás, nós já estamos na segunda temporada. E é sensacional. Pra mim, é a melhor série da Netflix atualmente pra você maratonar. É um enredo instigante e cada vagão vai te passando uma sensação muito mais assim instável, por se dizer. No começo da série, você vai começar a acompanhar a história de Andrew. Ele é um dos fundistas. Eles invadiram o Snowpiercer, o trem que os únicos sobreviventes da face da Terra estão nesse trem. Se passam seis anos que eles estão confinados e começa o enredo dessa trajetória do Expresso da Manhã. E você vai conferir o sofrimento deles pra ganhar a ração. E também as atrocidades que eles sofrem da galera da parte da frente. Senhor, o Wilford é o dono do Snowpiercer. Se eu não me engano, tem 1034 vagões de comprimento. Ele é muito grande, o Snowpiercer. Lá dentro tem restaurante, tem boate, tem briga, tem morte. E tem tudo mais pra você se amarrar e ficar empolgadíssimo com essa série eletrizante que a Netflix trouxe. Você vai acompanhar Andrew que vai tentar e vai, óbvio, solucionar um caso de assassinato por mutilação que tá acontecendo com alguns homens na parte da segunda classe do Snowpiercer. E aí o Andrew vai começar a correr atrás de uma revolução. Pra que a galera fundista consiga também estar na frente e comer comida. Porque no Snowpiercer, quem tá na primeira classe tem tangerina, tem comida especial, champanhe. E quem é fundista que invadiu o trem antes de ser lacrado e partir viagem. Todo mundo que não conseguiu embarcar, morrer aqui da face da terra pela destruição do próprio homem. Melanie também é uma das personagens centrais dessa série. E na segunda temporada ela deixa a gente muito mais apreensivo pra assistir a terceira temporada que a Netflix já confirmou e também já tá em produção. Vale muito a pena você conferir Snowpiercer, expresso do amanhã. Confere se você já assistiu, comenta aqui embaixo, deixa like no vídeo, maratona, assiste dicas de outras séries que eu trago aqui no canal, na Netflix e também filmes, maratona. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Isso é muito importante, tranquilo? Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Valeu!